Esta parte agora é mais rápida. Queria saber os nomes de insetos que há aqui em uma aldeia. Insetos? Insetos? Há aqui uns que há aqui... Há aqui muitas moscas, mas nós andamos a... Atabanos. Pois, e eu vou contar uma conta do Ataban. Tu ainda trilheste, não? Ainda vi, mas trilhar não. Mas eu ainda trilhei muito. E depois olhava uns garotos que espetavam-lhe uma palha ao Ataban... Para ver a bolada. É verdade. Picava o ganado do Ataban. Picava. Picava o ganado. E mais insetos, assim? As artigalhas, que estivemos a falar há pouco. Grilos. Pôs grilos. Como é que é? Pirilampos. O que dá? Ai, eu tenho tanto. Mas que bem-me dizer. Os pirilampos já têm tanto pirilampo. Pirilampos. E você é uma merendês? Não são pasturicas? São pasturicas. Exatamente. Mas tanto bem, o joelho. A nós tubou, contávamos que eram os... Os fogos de fato, ou como é que se diz? Também era que Manuel Cândilha ia esfoliar uns caranguejos e deixa por ali aquilo. Mas muitos. Mas tão lindos. Muita pasturica havia aqui. Ainda se vê? Ainda há? Eu, sim. Eu ali no meu quintal tenho muitos. Muitos. E queria saber também. Sinfonos. Sinfonos, por favor. Sinfonos. Sinfonos. E queria saber um que anda assim nas ribeiras, e queda assim estático. Parece um alicote. E assim com o frito. Ah, são... Há muitas colores. Chamam-la... Não sabes Alfredo, isso são os... Estou... Não sei como se chamam... São que são... Também não se me lembra. Alfaiates, não é? Em português não é alfaiates. Não. Não é alfaiates. E há... Sabes também como é que o meu condão não mostra. Os simples são pernalongos. Os pernalongos. Este de la Ribeira, pois... Este é boa. Não sei como é que se chama isso. É os monstros. E olha, e as maritreses. As maritreses. As maritreses. As maritreses. As maritreses aqui. As maritreses. E um que é burmelho com pintinhas. Ah, e são as vacas lauras. Chamam-nos as vacas lauras. Se está a falar das... Não. E essas também tenham pintas burmelhas. As joaninhas. E não há contaderas aqui que se chamam. Contaderas. Nós chamamos contaderas. E o velho... O velho... O velho... As vacas lauras também tenham pintas burmelhas. Não, mas... Não, mas... As joaninhas. Ah. A... Bola. Sim. A bola, pois. Mas as vacas lauras não. São como as carabelhas, não são? Não. São assim... E tenham assim uns dentes. São... São... E as buratas? Que eu digo este bicho. Sim, sim. Pois é... Eu sei isso. É uma libolinha em português. Ah, é uma libolinha em português. É em miradês, como é? Pois... Não sei. Pois é... Não sei... A libolinha e a folha do ninufa. Pois é uma libolinha e isso. Não sei. Eu também não sei. Bom, não faz mal. E... Está? Pois... Um que dá... Que fabrica o mel. Como se chama? Abelhas. E o... Sítio onde deixam o mel? Os cortiços. Os cortiços. Os cortiços. Os cortiços. Os cortiços. Os cortiços que deixam o mel. Exato. E aí um animal que lhe é parecido a la abelha, mas... Mas não... E são avésporas. Vésporas. As vésporas. E um que... E um que... Os perros quando têm este... Estão sempre a coçar. As carrasas. As carrasas. As carrasas. As carrasas. As carrasas também. E pulgas. E pulgas. E pulgas. Bem. Agora há um bichico. Já não é um inseto. Que tem a la casa a las custas. E deixa a baba quando... O caracol. O caracol também. E as lesmas. Também se chama as lesmas. As lesmas. E diferente. As lesmas não têm um... As lesmas não têm um queja. Sim. Não têm. E... Um... Ah. Um rétil que anda assim no xano. Os ratos. O legarto. O legarto. Falha de legarto. As culúbres. Um que não têm pernas. As culúbres. As culúbres. Eu tupo na rede. Na janela da cozinha. E na do meu quarto. Porque... Ah, é muita aqui. Que me parecia uma lana. I vão para lá. Fogo. E lá... E lá... E lá... E lá... E lá... As crias das ranilhas? Como são? Ah, eu não sei. As ranilhas ou as ranas? E são? As ranilhas e as ranas. E a diferença? As ranas são as que andam na Ribeira. As ranas normal. Mas antes... As ranilhas são mais pequenas. As ranilhas são verdes? As ranilhas não são ranas. Não são ranas? São outra qualidade. Mas tem alfeito das ranas. Tem, não? Os peixes cabeçores. Os peixes cabeçores, exatamente. Porque estes são muito grandes. As ranilhas não andam... Não andam na Ribeira. Essas não andam na Ribeira. Não andam na Ribeira. Exatamente. E pássaros? Que pássaros hai aqui? Que pássaros? Temos uma postema de pardoles? O rei senhor. O rei senhor é do que eu mais gosto. As pássaros hai muitos. Quale rei senhor? Águias, onhas. Ai, ah, 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 ah Luís. Olha, hoje estive a apreciar. E o Manuel vai nem cobrir o nos galinheiro. Olha, só arrundar, arrundar. O que os cães ladraram muito. Anda aqui um, anda aqui um, ah, yeah. Há muitas por aí, eh? Andam a, ah, 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 ah. Andam a, ah, a, ah, 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 ah. Como os papas entendem os pitos? Claro, claro. Uma pergunta. Como se chama o sitio onde ponem os ovos? O nial. O nial também? O nial é dos peixaricos. Agora as peitas é o nial. Ah, distingue-se. Agora os peixaricos é o nial. E os animais... Há muitas vezes dizem nil. Em picote. Em picote dizem nil. Então aquele nial é para os peixaricos? Para os peixaricos. O nial é pelas peitas. Eu lhe pergunto. Não é um pássaro, mas tem alas também. E é um mamífero. O morcígano. Como? O morcígano. E que animais que ataquem as galinhas? Ou que ataquem... Ou que destruam os campos? Ou o ganado? Há algum animal assim... Sim, o ganado e tal. Sim, as reposas. E depois há outra que vai a las pitas, aos uvos... Como se chama? A Albertina, como se chama? Escuta. É um morcígano. É engraçado. O Vilatuevo. Que é? Tal é que sabia. Diz... Como é que se chama que vai a las pitas, aos uvos? L'Àguia. Ah, não. I la... I la... La Gardunha. La Gardunha? Sí, la Gardunha. Que se chama a las pitas? No. Ah, la Doniña é cip clínica. La Gardunha é que é mol... Todo. I? Llovos aquí no hai. Llovos. Llovos? No hai. Havia. Havia, pois. Havia... I diz que andàvem... Ves dias que venírem els jabalís a que voran... que voran els llovos. Ai molt xabalí agora. I diz que por cosa diz que no hai... No hai llovos. I han pensat a ver cabres braves tamé. Cabres braves. I li ovos. Ai, dios. I contam... Das personas que andàvem atrás delas. Quantos claudavam de aldè para aldè de noite. Iam atrás de las personas. Olha... Ah, Luís... Veja onde os barros tinham a esta avena? É... Ahí no cruz do... Ele aturdia... Manel diz, ma xixi... Anda, vamos haver aquella avena, e tal. Fomos no jip. Olha, xubixe estava allá, uma deitadica... Vaná-la a cabecica... nem espantei-lhe de nós, nem nada, uma cabrica, ali na vena, ali estava. E loutro dia também o Manuel precisou de fazer umas análises, fui na Tocortinha, umas análises e fomos cedo, olha, uma na torreira, cheia, uma cabrica, ainda pequenina, lá para os Manuel dizia, agarra um palo, eu não era capaz de lutar com o palo, olha, vamos, vamos, deixa-me isto, mas nem deslapenhada, era pequenina ainda, é quem não põe, não põe-me a teocortinha, anda um, anda um... Pois, tenho ainda duas perguntas, como se chama a cria do llobo e a cria do jabalí, aqui? Tem algum nome? Não, então, o llobo são os llubicos, não é? Não sei, assim, nada de mais. Deixa-me ver, estamos em casa, o llobo. O llobico, e eu já ouvi. Não faz mal, senão... Tem uns llobicos. O llobo também, eu não sei.